Música Olá, boa noite! Falamos ao vivo da Praça da Alfândega para mais um programa especial da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre. O evento, que está na reta final, vai terminar neste domingo. E nessa véspera de feriadão, o movimento, como vocês podem ver, é bastante grande por aqui. A chuva parou, a chuva que caiu no meio da tarde deu uma trégua, parece que o tempo vai firmar e a temperatura é bastante agradável no momento na casa dos 24 graus. Um bom dia, uma boa noite para fazer um passeio aqui. E a gente começa o programa de hoje falando de alguns lançamentos da Feira do Livro. Entre eles, destaque para o livro O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, Crônicas, Deboches e Poéticas, que é o primeiro da atriz e agora escritora, que está aqui ao meu lado, a Clara Corleone. Clara, conta um pouquinho para a gente sobre essa obra, então. É um livro que reúne textos escritos originalmente para a internet. Boa noite! Boa noite, querida, tudo bom? Sim, são livros... O livro é um... A gente juntou esses textos publicados lá desde... Eu publico desde 2011, mas a gente fez uma curadoria a partir de 2014, a partir de um convite que foi feito pela Auditora Zuc, junto com a Joana, minha editora que salvou a minha vida, do selo Casa da Mãe Joana, que foi feito em março, dia 14 de março desse ano. Desse ano, ai, vamos publicar, vamos publicar, vamos, e rapidamente a gente reuniu, fizemos alguns tratamentos e tal, e lançamos ele no início de outubro. E esses textos, que são ambientados no Bom Fim, um dos bairros mais boêmios aqui de Porto Alegre, Porto Seguro da Contra a Cultura também, eles falam sobre as suas aventuras de solteira? Como é que é? Sim, eles falam sobre ser solteira, sobre ser solteira feliz, não solteira triste, Bridget Jones, se bem que agora eu estou namorando, amor, eu prefiro estar namorando contigo, tá? Fica tranquilo. Fala sobre uma outra perspectiva, assim, da solteirice, mas fala também muito sobre feminismo, fala sobre machismo, fala sobre família, que é uma coisa que as pessoas não esperam, né, da feminista, acho que a mulher feminista não vai gostar da família e tal, eu adoro, tenho quatro irmãos, meus pais estão casados há mais de 40 anos e tal, estou super família também, e usam bastante de humor, assim, para falar das coisas, é bem debochado mesmo, assim, porque está no subtítulo do livro. E por que a escolha desse título? O homem, infelizmente, tem que acabar. Porque o que a gente quer dizer com ele é, não é o homem o homem, né, pelo amor de Deus, não mata os homens, né, mas é um tipo de masculinidade que é ruim para os próprios homens, né, esse homem que não pode chorar, o homem que tem que ser forte, o homem que tem que ser provedor, né, etc, assim, o homem que não faz terapia, né, até o Tony Soprano fazia terapia, então vamos tratar, vamos conversar sobre os nossos sentimentos e tal, então é mais nesse sentido, assim, Além do homem que olha o título do livro e fica ofendidíssimo e diz que nem todo homem, ao invés de abrir, ler e abrir um pouco a cabeça, que o retorno dos homens que têm lido o livro tem sido fantástico, assim, né, tira a capinha, assim, da, ai, não quero me aproximar, é coisa, ela é louca, feminaz e tal, vão ler e acabam se divertindo ainda bem. Só tem que prestar atenção nesses estereótipos que realmente não fazem bem nem para o próprio homem, não é nem só uma questão de machismo, né? Com certeza, com certeza. E esse livro também foi recomendado pela Marta Hermedeiros como um dos, uma das obras, um dos livros que vale a pena procurar aqui nos estandes da feira, não só por isso, mas também pela qualidade dos seus textos, ele está esgotado. Ele está esgotado, ele esgotou em 30 dias, a gente já está em reimpressão, fiquei muito feliz, inclusive a crítica, né, da Marta vai entrar na contracapa dele agora, nessa segunda impressão, já, ela autorizou, é claro, né, eu fiquei muito feliz, né, a Marta, uma escritora, uma das escrituras mais populares do Brasil e uma querida extremamente generosa, assim, e eu falei para ela, obrigada, obrigada, ela falou, para de agradecer, eu fiz porque eu gostei, não fiz de graça, eu fiz porque eu realmente gostei, eu fiquei muito emocionada. E quando é que sai a segunda edição? Ah, ela deve sair em uns 10 dias, porque eu faço um lançamento agora no Rio de Janeiro, no início de dezembro, então até lá já tem. Tem mais alguns livros, aqui na feira esgotou mesmo em 7 dias, acabou, foi super rápido, mas a gente tem em algumas livrarias parceiras, assim, eu não sei se eu posso falar... Pode dizer, se você quiser. Tem na Bamboletras e na Baleia, ainda tem algumas. Tá certo, então fica aí o convite para quem quiser conhecer mais os textos e o livro, O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, Crônicas, Deboches e Poéticas, da Clara Corleone. Obrigada, Clara, boa noite. Obrigada a você. E para quem quer fazer umas comprinhas, gente, aqui na Feira do Livro, agora é um bom momento para vir comprar, porque normalmente nessa reta final, nos últimos dias, os descontos tendem a aumentar, assim como as vendas. Pelo menos essa explica a expectativa, claro, de quem está aqui nas livrarias, os livreiros. Vamos conferir na reportagem, então? Economia e tempo instável impactam o movimento da Feira do Livro de Porto Alegre. Sequência de dias chuvosos no início do mês reduziu presença do público, mas os livreiros seguem otimistas. Como é que estão as vendas nessa edição da Feira do Livro? Olha, elas estão boas, a gente esperava que fosse um pouquinho melhor, mas está muito bom. Movimento, assim, a gente sempre pede para que não chova, a gente melhora o movimento sempre quando tem um tempo mais estável, assim, sem chuva, mas está muito bom o movimento, assim, o pessoal vem, visita, olha bastante. A Silmari vende na sua banca livros evangélicos e, segundo ela, embora seja mais restrito, o público cristão sempre procura por esse tipo de literatura. Agora, na última semana, a expectativa é de maior venda? Sim, com certeza, a gente sempre espera que aumente, principalmente com o feriado agora do final de semana. Nos balaios, os preços ficam entre 3 e 10 reais. Já os livros novos custam, em média, 50 reais. E dá para levar um descontinho. O Vitor, que participa há quase 30 anos da feira, está bem satisfeito com as vendas. Segundo ele, a procura maior é por livros de empoderamento feminino, com destaque para a literatura de autoras mulheres. Também tem promoções, viu? Além de ter descontos de 20%, tem desconto até de 50% na nossa barraca. E até quem veio parar na feira, por acaso, está gostando das ofertas. Estou vendendo um aqui, Ximangos e Maragatos, 15 reais. Não é nada. Tem livro que, às vezes, um livro com conteúdo muito menos significativo, que custa muito mais. Eu gostei. Os livros estão com valor entre 5% e 10% maior do que o ano passado. Então, mesmo que o volume de venda se mantenha o mesmo, talvez o saldo final desta edição seja melhor. A expectativa até o final, então, é de que tenha mais vendas. Mais vendas, ainda mais com o feriado, na sexta-feira, dia 15 de novembro. Estamos esperando todos para nos prestigiar com a sexta-feira. Com a parcela do 13º chegando, vai dar para investir um pouquinho em conhecimento, não é mesmo? A gente tem que comprar para o ano e para ler também. Tem que comprar os livros, tem o sistema de comprar sempre, assim, né? Importante. É importante, sim. A gente se informar e gostar de ver as novidades. E cada vez aparecem mais coisas que a gente achava, assim, que nem ia chegar a vez, todos novos. Está aí a expectativa de boas vendas, então, nessa reta final da Feira do Livro, que segue com muitos lançamentos. Hoje, pela manhã, por exemplo, a Praça de Autógrafos estava lotada. 145 alunos autores de um livro que fala dos quilombos de Porto Alegre passaram por lá. Essa iniciativa foi viabilizada pelo Memorial da Justiça do Trabalho do Estado. Vamos ver? Teve maculelê do quilombo dos Machados, no meio da Praça de Autógrafos da Feira. As manifestações culturais, o cotidiano e as reivindicações de sete quilombos urbanos da capital foram conhecidos de perto nos últimos cinco meses, por alunos da rede pública estadual e municipal de sete escolas. Da experiência e aprendizagem, surgiram reflexões que foram parar no livro Memórias de Trabalho e Não Trabalho Quilombola, organizado pelo Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. A gente começou a Justiça do Trabalho, teve o primeiro contato com o quilombo em Itaquara, o quilombo Paredão Baixo. A gente fez um trabalho lá. A gente pensou, vamos falar com os sete quilombos de Porto Alegre e tentar fazer um livro para registrar as histórias de trabalho, em razão da Justiça do Trabalho e Não Trabalho, porque isso se trata dos 356 anos de escravização, que é considerado Não Trabalho. Convidamos sete escolas públicas, indicadas pelos quilombos, os quilombos participaram desse processo de indicação, são escolas próximas aos quilombos, muitos alunos das escolas são do quilombolas, e de maio até setembro se debruçaram sobre o tema em entrevistas, e dessas entrevistas saíram poesias, fotografias, crônicas, contos, texto. Os 145 estudantes, acompanhados de 28 professores orientadores, distribuíram autógrafos, mas principalmente os próprios olhares sobre a questão quilombola. Eu não sabia nada sobre quilombo, aí quando surgiu a ideia de participar, eu gostei, porque é uma forma nova de a gente conhecer e saber a história mais dos negros. E eu achei uma experiência muito gratificante, porque poder estar lá e conhecer um pouco mais a história deles foi muito bom. Não importa o que eles sejam, aprender que cometer preconceito com alguém é errado. Se não explicarem isso, nunca vai mudar, até porque a educação vem de casa. Como é que foi para vocês fazer essa reflexão, conhecendo a realidade dos quilombos e trabalhando isso em sala de aula? Ah, na verdade foi meio difícil, até porque nós, sendo negros, nós convivemos mais ou menos com isso daí, o dia a dia. É de arrepiar, assim, essa iniciativa e a gente espera, sinceramente, que isso dê bons frutos. É o tipo da semente boa para ser plantada, né? E é isso, acho que nos fortalece a todos e todas, né? Porque objetivamente, os negros e negras têm que ter o protagonismo no combate ao racismo, né? E quem também autografou aqui na Feira do Livro foi o escritor Davi Boaventura. Ele que é baiano, mas se mudou para Porto Alegre em 2013 e acaba de lançar a obra Mônica Vai Jantar, que é um romance experimental, Davi. Por quê? Boa noite. Boa noite a todos. De algum modo, eu queria desautomatizar a nossa leitura, né? Eu criei um livro que não tem pontuação e ele parte de um enredo insólito. Mas acho que a grande questão dele é mostrar para o leitor que a leitura não é tão automática quanto a gente está acostumado, né? Tem certas questões que a gente acha que é natural, mas não é. Vamos mostrar, então, esse livro. É um livro que fala da história de uma mulher que descobre coisas não tão confortáveis, assim, sobre o marido. Conta para a gente. É, ela... Mônica vai jantar, ela está se preparando para um jantar da empresa e o marido acabou de chegar espancado em casa e conta para ela que, na verdade, ele é um tarado, né? Ele revela um segredo sexual para ela que ele estava se masturbando dentro de um ônibus. E o livro se passa em algumas horas ela tentando lidar com essa informação todo dentro da cabeça dela. É um fluxo de consciência na terceira pessoa, mas tentando mostrar todos os pensamentos dela nesse momento. O que é um choque, né? Essa falta de pontuação, ela reflete um pouquinho esse caos da personagem tentando entender o que se passa sem saber de que maneira agir? Sim, a ideia é que você fique completamente imerso junto com a personagem que você sinta o que ela estava sentindo naquele momento que você crie a ansiedade que ela está sentindo naquele momento também que, de algum modo, você entre na leitura e saia da racionalidade tradicional de uma leitura que você tenha uma experiência de leitura, né? Agora, como é que é escrever um livro sem pontuação? É um grande desafio também para não se tornar chato ou, de repente, o leitor perder o fôlego no meio do texto? Ah, eu praticamente surtei fazendo e não é uma brincadeira não estou brincando eu passei cinco anos escrevendo esse livro É que o seu mestrado trabalhou com ele a escrita criativa, na verdade então você buscava aí uma alternativa diferente de fazer um livro Sim, no mestrado e no doutorado de alguma forma a gente tenta procurar novos caminhos da literatura esse mestrado em escrita criativa é justamente para a gente quebrar os limites do que a gente conhece de literatura então eu queria realmente é encontrar um novo jeito de contar essa história Que tipo de estratégia você usou para poder substituir aí a pontuação? Ah, uma frase é conectada na outra eu vou usando várias preposições conectivas eu tinha uma tabelinha para ver a quantidade de mais, quando, o que eu usava e aí de tempos em tempos eu tinha que limpar o texto todo assim, não é brincadeira eu quase surtei porque eu tinha que ficar todos os dias refazendo o texto, refazendo o texto para que ele pudesse ser lido de uma sentada só você se sentasse, lesse e boa sorte E também tem, ao fundo, um questionamento de o quanto é possível a gente conhecer uma pessoa de verdade e desejável também como é que você avalia esse questionamento depois do livro? Olha, eu estou com bastante dificuldade inclusive estou com dificuldade de desapegar dessa personagem porque você passa alguns anos com ela na cabeça tentando ser essa personagem e para depois você poder retomar a vida tradicional é bastante complicado e relações humanas é uma coisa muito difícil eu acho que o grande lance do livro é lembrar que as relações humanas são muito mais complexas do que a gente tem colocado hoje em dia a gente precisa discutir, a gente precisa conversar sobre e a gente precisa entender as contradições dos seres humanos que são inúmeras Próximos projetos, Davi eu soube que você está circulando por todo o país agora não está mais exatamente em Porto Alegre e vem novo livro É, eu estou quase oito meses andando de ônibus pelo país de uma cidade para outra eu não tenho residência fixa e eu estou preparando um livro que também é um experimento é um livro que você lê ao mesmo tempo livro impresso com o seu celular junto então já é de novo para questionar esses modos de leitura que a gente entende como tradicionais Como é o nome desse livro? Quando é que deve ser lançado? Esse livro se chama Nove Impeachments é um livro político, são nove contos eu espero lançar ele no ano que vem ainda não sei, preciso terminar ele de fato porque eu tenho esse processo um pouco mais lento para revisar para que o livro fique do jeito que eu quero que ele fique Muito obrigada pela entrevista, Davi e sucesso aí nos próximos projetos com o lançamento desse livro também, parabéns Muito obrigado, boa noite para todo mundo Boa noite Bom, gente, chegou aquela hora de conferir as informações do tempo como será que fica o tempo amanhã no feriado? Vamos ver na previsão O feriado da República terá tempo parcialmente nublado na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul A previsão indica chuva nos campos de cima da serra A instabilidade se mantém igualmente na região metropolitana com ventos de fracos a moderados Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 17 aos 24 graus Oscilação entre 18 e 29 em Iraí E no município de Torres, onde também deve chover mínima de 19 e máxima de 22 graus E para você que chegou agora, este é o programa especial da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre Lugar em que a gente conhece, pode encontrar diversos gêneros literários e também conhece muitas histórias com narrativas emocionantes como é o caso da história de vida do João Carlos que acabou inspirando um conto, gente, olha só Até pouco tempo atrás as letras eram um mistério Mas aos 70 anos, seu João entrou para um programa de alfabetização e aprendeu a ler Um novo mundo abriu para o senhor, seu João Olha, eu estou assim, eu não consigo pegar e falar corretamente Foi uma bomba que estourou na minha cabeça porque não existe coisa melhor na face da terra que você que está aí do outro lado, entendeu? Vá, entre de cabeça na leitura Leitura é a coisa mais linda que pode existir na face da terra O ler é coisa melhor, não existe coisa melhor na vida Eu estou deslumbrado E daqui para frente, eu quero morrer com a letra Encantado com tantas possibilidades ele pôs os óculos e ficou assim um bom tempo envolvido pelos livros A alegria dele vem acompanhada de muita gratidão É Deus do céu e ela na terra Porque ela é a maior professora que eu já tive na minha vida Ao longo dos dias, a gente sempre vê o reconhecimento o carinho dos alunos mas ter um reconhecimento desse tamanho é muito maior então a gente vê que tudo o que a gente faz valeu a pena Quando criança, seu João precisou deixar a escola para ajudar a família Para seu orgulho, os filhos estudaram Quando soube do programa de alfabetização de adultos do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE o desejo de ser alfabetizado pôde se concretizar Há algo simulando, simulando, simulando E é bárbaro, é muito legal a gente poder ver a alegria deles em poder participar a primeira vez na vida da Feira do Livro Ele aqui representa também os outros alunos da turma Então assim, ele tem uma história de vida muito bonita toda uma superação, tudo que ele aprendeu ele conosco, ele continua a aprender então eu tenho muito orgulho de seu João Não fique retraído em casa, entendeu? Sem fazer nada Se atigue de cabeça no estudo No ler, o ler é a coisa mais linda que pode ser na face da terra, é o ler E com essa história inspiradora a gente se despede hoje Mas amanhã tem mais Cobertura Especial da TVE Às 19h07 da noite Cobertura da TVE na Feira do Livro Outras entrevistas e informações sobre essa festa da literatura que acontece aqui na Praça da Alfândega até domingo Você também pode conferir no programa Estação Cultura a partir das 2 horas da tarde É isso, gente Um ótimo feriadão pra vocês Boa noite E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.